A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos 14 a 20 Jesus respondeu Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele Na mesma hora o menino ficou curado Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu Porque a vossa fé é demasiado pequena Em verdade vos digo Se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda Direis a esta montanha vai daqui para lá e ela irá E nada vos será impossível Caríssimo irmão, caríssima irmã Há muitas montanhas maiores, mais potentes do que as eventuais montanhas físicas A serem transportadas Existe a montanha do nosso egoísmo, da nossa maldade Existe a montanha dos problemas tão graves que nós vivemos Em nossa vida pessoal e também na vida da sociedade O importante é que nós nos coloquemos diante do Senhor Com uma experiência de uma fé autêntica, verdadeira Em outra parte o Senhor diz que certo tipo de demônio só com o jejum e com a oração É com muita oração Nós precisamos estar bem atentos para saber que todas as forças do mal Podem conspirar contra nós, contra a vida que vem de Deus No entanto a palavra definitiva da história pessoal e da humanidade Cabe a Deus e não a maldade É palavra de vida eterna